Bem-vindos ao Nero Rally Show, eu sou o Maurício e esse é o Rally dos Sertões! Música Nossa, o Taíque mandou muito também, tudo bem por aí? É Baixa aí, agrega! Isso! Que gol, pô! Ooooooooh, yeah! Pô! Um! Ooooooh! 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 Eu posso dizer que eu sou muito agradecido e até privilegiado de ter tido essa oportunidade porque experiência eu não tenho, então não dá pra dizer que eu consegui entrar nos Sertões por ter muita experiência e mesmo pessoas com experiência diz que às vezes não conseguem participar, então eu tenho que já de cara agradecer ao Thiago pela indicação, que é quem já apareceu aqui no vídeo que eu fiz a cronometragem no Rally da Graciosa, que me indicou e a Cronosat pela confiança, então nossa foi assim um evento que não me caiu a ficha ainda do quão grande ele é Mas então, falando sobre como foi o evento, já o prólogo foi numa área militar, então a gente não podia entrar nela à toa a gente tinha que ficar no lugarzinho certo, só os carros podiam atravessar ela inteira, carros, motos, TVs, tudo né Um pedacinho já foi, gente, gente, dois por cento tá certo né Bora! Acho que não dá dois por cento, hein O Super Prime pra mim foi um ponto alto, porque como eu sempre falo Super Prime, ele é... Bom, vocês vão ouvir pela imagem, como que é, tá aí Agora o bicho vai pegar Isso aqui é uma corrida de Super Prime, onde correm dois carros de Rally, cada um de um lado da pista E eles se cruzam ali, eles se cruzam ali, ó Sensores Quase que umas três, quatro vezes os sensores foram levados embora pelos carros Nossa senhora, e se isso acontecesse ia dar um trabalho, porque podia até inclusive quebrar os sensores Aí eu não sei como é que ia fazer, ia ter que fazer... Chegar no manual Chegar no manual é basicamente apertar um botão na hora que você tem o visual que passou, onde deveria estar a foto célula, né Mas um outro chegou a bater, onde tava até uma maleta Só que não acertou a maleta Mas foi pra mim o ponto alto, e o Lucas chegando no final pra mim chegou a ser emocionante, porque ele correu contra o pai dele E ele freou pro pai pra chegar junto, então, nossa, aquilo foi muito emocionante Fico arrepiado de lembrar Fico arrepiado de lembrar Que energia maravilhosa Cone 대 E com o Pedro Pedro Sensacional! Que energia maravilhosa Aí a SS1 A etapa 1 foi cancelada Porque aparentemente caiu uma ponte Muita coincidência, caiu bem no dia da prova Na especial 2 O Cadu se acidentou A hora que ele passou Essa 2 inclusive foi interessante Que a gente teve que acampar e tal Eu falei no vídeo já Mas foi interessante que eu pude navegar Então Finalmente pude navegar uma especial de verdade Dos sertões ainda Por cima Tô aqui fechando o trecho pro rali Prova ainda não começou São 6h30 da manhã Vim bem cedo pra fechar o trecho Que aqui tem uma passagezinha atrás de mim Então não pode deixar cruzar E na frente também Como a prova ainda não começou Alguns carros ainda estão sendo liberados Como os do sertão e expedição E isso que é vida Olha o retão que eu vou ter pra curtir Melhor que camarote Aí a hora que começar Eu vou um pouquinho pra trás Porque eu tô um pouquinho perto Não é muito seguro E Que legal O que tá sendo Tô sozinho Sem internet Sem comunicação Não consegui avisar ninguém Que eu tô aqui Da família e tal E espero que eles não fiquem preocupados Eu achei que ia ter internet Que falaram que era na civilização Só que a civilização tá bem pra lá Aí o rádio também não tá comunicando Eu tenho um pessoal de apoio também Mais pra lá Mas Eles também Acho que eu não tenho internet Então Fiquei sem avisar Mas logo eu vou Pelo menos curtir um pouco O sol tá nascendo Acordei 5 horas da manhã Pra vir pra cá Dormi 2 horas de sono Tô bem cansado Mas Quem gosta Vale a pena E gravando episódio diferente aqui né No meio do nada Espero que o áudio esteja bom Tô gravando com o celular mesmo Câmera frontal Porque senão eu não vou saber O que eu tô gravando Tô segurando com a mão Porque o tripé quebrou de novo Segundo o tripé que eu quebro Eu nem usei esse Segundo o tripé E ele já quebrou Eu não sei o que fazer Eu comprei um tripé Enfim Não é o tema do canal Mas Olha Só que é muito cansativo Como o meu canal Ele fala de bastidores Olha Bastidores tem muita coisa pra contar E Ontem A gente fechou A gente teve que chegar no Quer dizer Ontem começou antes de ontem A gente teve que rodar 600km Só que a gente A especial né A gente rodou uns É No total Foi uns 600km Mas a gente fez um Bom trecho Da especial de ontem E muito cuidado Quantos km? 351 km Daqui a uns 2km Tá conseguindo navegar Tranquilo aí? Não Gostando? Tá gostando Tá gostando Tá gostando Caio Delícia Mas sertões é um rally Que eu nunca esperava Já Antes de um ano De canal Já tá fazendo aqui De bastidores Vim pela Conosat Pra ajudar A fazer cronometragem Agora eu tô fazendo Técnico Que é fechar Cruzamentos Não deixar ninguém Embaçar né Que isso é muito importante Em vias específicas né De vez em quando Eu tenho que parar o vídeo tá E as vezes eu vou esquecer O fio da meada Porque eu tô numa Numa situação técnica né Então eu tenho que prestar atenção Então se eu Me perder no assunto Vocês sabem Nossa Minha mão já tá suja Vocês entendem Então eu não lembro bem O que eu tava falando Mas eu Ontem foi muito legal Que antes de ontem A gente teve que fazer Uma boa parte da especial Pra chegar no final dela E os sertões Você não sabe né Tem especiais Que são muito longas E ontem foi muito longa E a gente fez Praticamente toda ela Pra chegar no final E só que como não ia dar Tempo de fazer de manhã A gente resolveu Ir acampar Então a gente chegou Tipo bem tarde Assim meia noite A gente chegou Armamos a barraca Aí Eu dormi Na minha barraca Que eu tinha trazido Nossa como vale a pena Na uma barraca Viu Fui um saco de dormir Nossa senhora Ainda bem que eu trouxe Então tamo aqui Num trecho Tô improvisando Luz e microfone A gente acabei De fazer uma navegação Tô no meio do nada E nossa Que experiência O céu tá Completamente escuro Tô no meio do nada Com a Starlink Viemos com a equipe Eco A equipe Eco 9 A gente fez o mesmo trecho Que os pilotos vão fazer Fazer navegação Eu fui fazer navegação Que é o que eu sempre fiz E o carro Foi fazendo a direção A pilotagem E Nossa Desligamos todas as luzes Ficamos olhando E deu pra ver Toda a Via Láctea Sabe Cruzando o céu Isso é muito bonito Quem nunca fez isso Tem que fazer Uma vez na vida Pelo menos Ver Que você tá dentro Da Via Láctea Sabe Você vê o braço Da Via Láctea Pra quem ainda não teve Essa oportunidade Isso não é coisa de livro De ciência Você vê Então é Vale a pena E Além do acampamento No dia seguinte Acordamos muito cedo Porque eram 230 metros E o nosso cabo Era de 200 Então a gente teve que pegar Um cabo de 200 Um cabo de 100 E Não fazer emenda Mas encaixar E levar todo o cabo Preparar Todas essas coisas Você cansa Porque o cabo é bem pesado Tudo pronto A prova começou Às 7 Que hora vocês acham Que a primeira moto chegou Ah Detalhe Nesse dia As motos Quadriciclos E UTVs Iam chegar onde a gente tava Que é o final total Os carros Iam parar um pouco antes Moto Quadriciclos E UTVs Chegavam até onde a gente tava E Os carros Não Os carros paravam antes Bem antes Então que pena Mas eu tive a oportunidade Pelo menos de ver Uma boa parte dos competidores Se eu não via os carros E Vê se eu não tenho que olhar Tá E Que hora vocês acham Que o primeiro O primeiro veículo chegou Ele chegou passando meio dia Chegou uma hora e pouco Da tarde E a gente tem que esperar Tem que montar tudo E porque A chegada Da A última palavra Sabe De liberação Nossa Tá vendo meu braço Vou baixar um pouco A última palavra Assim Não que a gente decida Mas é que A última parte Que tem que dar o ok Tipo o lançamento De um foguete Todos tem que dar um ok O último ok É o nosso Porque a gente tem que dizer A posição exata Da foto célula Pra poder começar Pra fazer uma aferição Exata Perfeita Então a gente vai Com o celular Com o aplicativo Com qualquer coisa Que ajude nisso A gente pega No mínimo Comunicação com 15 ou 20 satélites Ontem a gente pegou Quase 30 Então foi muito preciso E a gente conseguiu Definir bem O ponto exato Da foto célula De chegada Pra daí Ir pra nossa mesa Que tava bem depois Vocês vão estar vendo As imagens Quando chega Quando passa pela foto célula Vai pra nossa mesa Que tava lá E a gente pode ver Assim de camarote Chegando Os UTVs fazendo A última curva Antes da chegada Que legal que era Ele jogando Então de situações Que aconteceram Chegou um UTV Sem pneu Chegou Um motociclista Reclamando De bastante dor no pé Tomara que ele não tenha quebrado Eu acho que ele não quebrou Porque ele tava apoiando O pé no chão Aí a gente tem que ficar Eu que pego a cartela E levo tudo Não sei o que Eu tentei fazer um vídeo De eu ver a cartela Eu fiz o videozinho Do processo Porque É só pegar a cartela E entregar pra mesa Tanto que a gente faça direitinho Ok Eu já tinha feito vários antes Então já tava acostumado Tá tudo certinho Aí os Os pilotos chegando No No controle Já tão liberado Pra fazer todas as coisas Que precisa É Manutenção Eles tem que fazer sozinho A não ser que eles estejam Numa zona de De box De manutenção mesmo Aí as equipes Podem ajudar Aí os As motos Nossa As motos se lascaram Pegaram o momento do dia Que tava muito quente Eles chegavam com o lábio Todo estourado De seco Aí a gente Eles pediam água A gente Isso é uma das coisas Que a gente tem que fazer Inclusive A organização podia ter dado Um pouquinho mais de água Pra gente A gente tava com Não água suficiente Pra todo mundo Inclusive a nossa água Teve um momento que acabou Então isso começou Começou a me bater Um desespero Mas a gente falou Com outras equipes E conseguimos água Nesse horário As motos começaram a chegar E pedir muita água Muita água Aí foi acabando Então teve duas largadas E duas chegadas E eu ganhei um sanduíche Nesse dia De um dos pilotos Falou Ele assim Eu acho que foi o 168 Depois eu fui olhar o número lá Mas eu acho que foi o 168 Do Breno Ferreira E o Ramon Sacilote Então se você tá vendo isso aí Muito obrigado E se não é você Quem quer que tenha sido Muito obrigado Me deixa um comentário aí Se você tá vendo Então Nossa Ele perguntou se eu tava com fome Eu falei Ah um pouquinho né Final do dia Não almocei Ele lá Tirou assim Do pochete Um sanduíche Num papel alumínio Lá Eu comi Tava bom Aí no especial 5 Foi no mesmo lugar Aí foi o dia Que eu pude ter a oportunidade De fazer uma pergunta Pro Lucas Moraes E o pai dele O Marcos Moraes Só que eu desperdicei A oportunidade Porque ficou tudo troncho E eu fiquei Antes eu fiquei nervoso Falei Ah vou filmar com dois microfones Pra ter um backup E daí esses dois microfones Me atrapalhei todo Então Menos é mais Lembre-se disso Principalmente eu Porque às vezes eu exagero Nas coisas E eu me atrapalho Então eu perdi Uma oportunidade Mas eu tenho história Pra contar Pelo menos Um dia que eu rever ele Eu posso mostrar Então Consegue dar uma palavrinha Para a gente Como é que foi Especial Especial Nota 1000 Parabéns pela organização Tinha de tudo Muito completa E graças a Deus O carro foi perfeito Fizemos 600 km Sem furar nenhum pneu Contando ontem e hoje Nossa O Kaique mandou muito Também O mais importante O conjunto foi perfeito E vamos lá Três dias agora Vamos construindo aí A vantagem dia a dia Cabeça no lugar E vamos até Brasília Valeu cara Obrigado Pô a primeira oportunidade Que eu tenho de entrevistar O carro que eu mais queria Entrevistar na vida E dar tudo errado Ai ai Mas assim Eu não consegui fazer Nenhuma pergunta mais Pra ninguém Porque é muito corrido É muito mais corrido Do que eu imaginava Tudo bem Você pode dar uma palavrinha Como que foi pra gente Especial Claro senhor E ai Tudo bem por ai Hoje foi um dia bom Mas tivemos duas porteiras Fechadas Perdemos tempo pra abrir E uma delas Estava semi aberta Chegou pra pegar A lateral do carro um pouco Mas tudo bem Vamos que vamos Que amanhã tem mais Bora lá Valeu Obrigado Ai na especial 7 Que foi no penúltimo dia De novo fizemos um fechamento E dessa vez foi numa curvinha E esse foi bem legal Que eu consegui fazer Umas fotos até legais Com o celular mesmo Eu fiquei com medo De levar minha câmera Essa câmera que eu filmo É Fiquei com medo De levar no avião E daí perder Em extraviar Sei lá sabe Fiquei com medo Então eu filmei só com o celular E depois eu me arrependi Porque eu teria tido Umas fotos muito boas Mas sei lá Que nóis Pisca no petisca Que emocionante que foi Ver pilotos de moto De carro Chegando assim Chorando Porque Gente é 3.700 km 2.500 km De especiais De velocidade Você tem noção disso É uma corrida De 2.500 km É oito dias E tinha piloto Que chegava tremendo No final Chorando E um deles Eu pude até filmar Assim Mas teve vários Que eu não queria estragar O clima filmando Ah deixa Mas teve um Mas teve um que passou Assim E daí ele lá na frente Ele tava com os repórter E daí Eu filmei assim Mais discreto Mas eu não gosto De chegar e quebrar Assim O momento do cara Sabe E filmar Eu não sou esse tipo de vídeo Eu não quero Foi bom pô Valeu cara Foi bom demais Foi bom demais Chora mesmo Que você merece Primeiro sertões Tocou pra caralho Nós chegamos até o fim Juntos Beleza Tamo junto Mas nossa Teve um piloto de moto Que chegou assim Com o olho vermelho Inchado Assim Chorando Falando que ele tinha 60 anos idade Que ele tinha terminado Sertões E nossa Que ele me comoveu Assim sabe Nossa Tipo Quase que eu ia Uma lágrima junto Nossa gente É É uma superação Assim Intensa demais Assim É um negócio muito extremo Não é pra qualquer um Se você tem dúvida Se você gosta Esse é o negócio Eu gosto Muito Desse assunto Eu descobri que eu gosto muito Mas eu ficava assim Nossa Tipo Vamos ver se aguento Eu tenho que tentar E aguentei Tipo Só o começo Que foi difícil Foi muito cansativo Demais Assim Porque as equipes Tinham que se reunir Tudo junto E Sair tudo junto E isso não tava dando certo Porque a gente Tinha que sair junto Com todo mundo Que fazia a largada Que era perto E o nosso Era o mais longe De todos E a gente era O primeiro a chegar E o último a sair Sabe Então não tava dando certo Aí depois que eles viram isso Eles deixaram a gente Meio que Ter uma certa autonomia A gente saiu num comboio menor Depois e tal E aí a gente conseguiu dormir Um pouquinho mais Daí Umas quatro horas por noite Mas olha Foi uma experiência de vida Viu E ano que vem Se der certo Eu quero estar lá de novo Se me convidarem E olha É indescritível Assim Indescritível É uma irmandade Que você sente Não é só pilotos Correndo Não é uma Uma coisa de Engomadinhos Não vou falar mal De Fórmula 1 Mas Não é só uma coisa Que você paga Assiste E vai embora Sabe Existe Toda uma Coisa Em volta Uma aura Boa Em volta Do rali Onde a gente Tava Tinha um A gente doou comida De cesta básica A gente comprou Muita comida Por causa do acampamento Que a gente ia fazer Aziz de oliva Coisas boas A gente comprou até E a gente doou tudo No final Porque a gente não ia mais usar Ia ficar levando No voo Mas olha Que experiência de vida Assim sabe Aquele tipo de coisa Que é só estando Pra entender Sabe O acampamento Que a gente fez Os pilotos emocionados Essa coisa De Ah Tá aqui um sanduíche Pra você Porra É um negócio Que alegre do dia Sabe Os pilotos chegando Te dá um sorriso Aí você sorrida de volta Fazer uma brincadeira É uma coisa muito extrema Assim É Olha Que experiência de vida Viu Quero fazer mais coberturas Assim E espero estar em Rio Negrinho Logo Valeu 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 Altyazı E a gente no final Todo mundo tinha que pegar Assim No rádio Que a gente tava Num combo enorme De um monte de gente E Todo mundo falava no rádio Dava uma palavrinha rápida E é Tá aqui o que eu falei no rádio Aqui é o Maurício Nero Do Nero Rally Show Vocês curtiram mais o episódio Do Rally Sertões 2024 Foi um prazer Praticamente sexual Estar com todos vocês Até ano que vem Se Deus quiser E Até o próximo episódio Enfim Tá aí E aí E aí Indo pra agenda Bem rapidinho Gente Só pra lembrar Que tem o WRC Na semana que vem Nessa semana Inclusive Eu não tive tempo de falar Então Eu só quero falar Quem foram os Ganhadores do ano passado Muito rapidamente Foi o Caio Ravampira 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 Danis Sordo O Sordo Acho que não vai correr mais Mas bem rapidinho Mas bem rapidinho E o Tanak Em quarto Bom Porque não dá tempo Tá muito grande Esse episódio Aí Aí eu vou passar Ravampira Provavelmente E aí O Rally da Grécia É muito técnico Muitas curvas Descida Com curva É muito perigoso Inclusive E eu Já indo para A agenda Falando do meu evento Eu vou fazer O NRS O Rally Virtual Nos dias 14 a 21 de agosto Fica o convite Se inscreve lá É no Dirt Rally 2 Vamos correr Vamos se divertir Eu logo vou abrir inscrição Não tá aberto Mas logo Já é pra tá aberto Quando sair o episódio Se não tiver Entra no dia seguinte Que vai tá E é isso gente Eu vou recomendar Então rapidinho aqui É Com a emoção Do final dos sertões O Episódio que eu falo Do Rally da Graciosa Que foi a última cobertura Mesmo que eu fiz Que é quando Onde tudo começou E daí aqui Acidentes e Viravoltos Do WRC Na Finlândia Então De pensar que Esse sertões Foi o meu segundo rally Que eu participo É uma coisa inacreditável Pra mim Então Até o próximo episódio gente Valeu Tchau